Nossa, eu tô com dois de vida. Eu joguei uma arma de cura aí. Ah, é boa. Boa! Fala de bot agora, filha da puta. A próxima deixa pra dar trash toque do ganhar, seu fudido. Tomar no pux. Qual deles foi que falou, você lembra? O Hiro. É Hiro. O Hiro, ele é suporte. É a moira de certo, provavelmente. Tá 15 barracinho? Não te perguntou alguma coisa. Tio fudido. Tua mãe. Tio fudido. Tio fudido. Fiqueta no meu colo. Caramba, eu tô pela da puta. Entrando... Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. Quero muito ganhar pra xingar esses caras. E aí o cara para. Objetivo, objetivo. Curei um, curei um, curei um. Tô curando. Objetivo rapaziada. Objetivo rapaziada. Eu tô com o Tata. Só curei eu que eu matei 3 aqui já. Eu tô com o Tata aqui. Eu tô dando pocket no Delys aqui ó. Eu vou morrer. Bora, ele livrou ó. E no objetivo rapaziada. É, a Dada não podia ter morrido né. Eu já revivi ele. É, para que ele me fez aqui morrer. Ui, ui, ui. Eu vou morrer. É, calma. Recorre, recorre. Nossa. Tem barreira, tem barreira. Boa, perdiu a ult. Tô sem cura, peraí. Tem aqui, tem aqui. Dead. Tô contendo eles aqui na base. Cuidado. É isso. É isso. Opa, correu, correu. Batei o Hiro. Não, 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 não. Tá, tá, tá. Derretei numa chute. Ah. Quase, quase, Maruzinha. Ele tá meado, ele tá meado, ó. Vai, tá, 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 tá. Ah, fodeu, aí fodeu. Acho que o Doomfish me deu boop, sei lá o que aconteceu. Ah, derretei fazer. Mano, esse cara tá resistindo de paz. Recorre, derretei, recorre, recorre. Tá bom, tá bom, tá bom. Levei o Junk. Caralho, eles não tomaram o ponto. Shhh, ah. Que Deus. Eles vão pegar, eles vão pegar. Ah. Tá, 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 tá. Domfish. Oh, metralhadora, Mario. Tá, 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 tá. Split, vai. Boa, tá, tá. Ah, morre aqui. Cura, 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 cura. Não dá, a morre é pautada. A morre é pautada. Torre minha cura em você. Nossa, torrou mesmo. Ponto vazio, ponto vazio. Tô corando. Socorro. Tô corando. Ganhamos. Calma, calma. EZ. Zzzzzzzz. Feito fodido. Que fácil, MGS. Chora, lixos. Vão dormir. Seus merda. Ah, tomei bando chat. Falei que essa é a minha jogada, porra. Falei que essa é a minha jogada, porra. A próxima jogada eu ia dar mil, cara. Não dá. Música Pô, que eu dou encura. Eu nem vi, véi. Essa jogada. Falei que eu vou. Mano, isso é muito satisfatório. Vai tomar um. Nossa, chove. Também se a gente não ganhasse a gente ia ficar pufus. Nossa, esse tá mais mil, cara. Ai, tá bom.